Fala aí galera, aqui quem fala o Vang, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bomber Crew, pessoal, obrigado pelas dicas de todos que estão no Discord e vamos começar essa missão ao invés daquela, por quê? Porque até me falaram, né, aquele alto risco que tava naquela missão não tá lá de enfeite, ela realmente é alto risco, é mais difícil que o normal, e lembrando que toda vez que a gente morre, a gente perde tudo, tem que fazer tudo de novo, então eu acho que vai custar menos tempo se eu me preparar mais do que se eu for todo afobado e explodir no ar, então a gente vai fazer isso aqui pra tanto ganhar XP, ganhar dinheiro e tudo mais, peraí, deixa eu lembrar o que eu tenho que fazer, tenho que botar no Lean e pegar as munições, Tanto também pra ver se aparece aquela missão que baixa o dano dos inimigos, porque se eu baixar o dano dos inimigos, vai facilitar muito aquela missão, então eu acho que vale a pena a gente baixar o dano, tanto pra caçar a aço, quanto pra fazer missão crítica, pra não ir sem debuff, né, porque eu acho que ir sem debuff não é o jeito, né, não é o esquema, vamos também em média altitude, vamos subindo, não parece muito dublado dessa vez, subindo, 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 tá indo na direção certa? Tá, tá, dá nem pra ver, mas, tá dizendo que tá, então tá. Galera, uma coisa que eu tava pensando, ó, tá vendo, entrei na nuvem, não dá nem pra ver mais nada, uma coisa que eu tava pensando aqui, era que, deixa eu ver, já gastou aqui o negócio, Lean? Não, ainda tá gastando. Era que, talvez, mais pra frente, vai ter uma habilidade do navegador que ele vai liberar esse mapa na média altitude pra poder viajar, talvez até na alta altitude acontecesse mais pra frente, não sei, não sei se tem a ver ou se é só as nuvens que importam, né, se for só as nuvens, então sempre vai ficar assim, mas, outra coisa que também dá pra fazer, é a gente usar o rádio, já que não tem olhos, a gente não consegue enxergar muito bem, aí, ó, tamo chegando aqui, beleza? Beleza. Vamos pedir reconhecimento de rádio. Alô, rádio, diz aí pra gente o que que tá acontecendo lá embaixo. O Lean já tá pra acabar, deixa eu ver. Consumo de combustível tá acabando, então vai lá pro fundo. Eu sei que você não é bom de me trancoso, mas você tá livre. Compreendo o Lean já tá acabando, deixa eu ver. Vamos já baixando aqui, agora que não tem o Lean, é uma forma também de economizar combustível. Tá vendo essas explosões, pessoal? Isso aqui é fleque. É uma defesa antiaérea que dá uns tiros meio explosivos, tá vendo? E, na maior parte dos casos, elas não acertam nada, apesar de que assusta bastante. O problema é que, às vezes, ela acerta, ó, e aí dá um daninho chato. Ah, vamos lá. Também tem, pelo que eu li no fórum, uma versão muito mais forte, que vai aparecer um contador que vai atirar em mim. E aí ele vai atirar em mim mesmo, com o Fleck. Vai fuzilar e dar um dano do caramba, assim, destrói o avião na hora. Então tem que ficar de olho nessa versão aí, se ela vai aparecer, e se tomar medidas apropriadas aí pra não morrer. Ah, fez foco à toa ali. Seguinte, estamos aqui mesmo? Vamos tirar uma foto? Depois eu volto e bombardeio o negócio, certo? De... não tem nada... opa, vai consertar o negócio, senão a gente não vai poder fazer nada. E fica aqui em cima. Boca. Sete. Desce aí. Pira uma foto clara. Pode voltar. Pira uma foto. Eu vi um radar, eu acho. Você fica aqui porque eu talvez precise do turbo, hein! Sou uma cobertura para te atirar. Claro que você vai achar de um lado potential. Você não pode descartar osAz. Capacita mais? Com pilotos, segura isso! Essa é a nossa parte de atirar. Está! Começam um similar. Para isso se inscrever. Customize-se. Respeccate! Para o fundo, você para o fundo... Por que não venha à Secretaria de Atirar? Para o fundo, você pode fazer cinco. 5, 7, que feche as portas. Pode ficar aqui, pode ficar aqui. E não tem nada. E não tem nada. Compra o arco, não desculpe. Eu acho que é um cara que passou ali. E aí outro. Eu acho que a gente conseguiu despistar. Chegamos aqui na... da britânica, dá até vontade de voltar. Mas ele já fora. Beleza, a primeira missão foi até que... mais ou menos de boa, até que fiquei um pouco assustado por um momento ali. Descendo como é que tá de combustível. Tá bem, tá bem. O símbolo que tinha aparecido foi só durante o turbo. Foi bem rápido, né? Foi uma missão relâmpago. Demos um blitz nos blitzeros. Aquele pouso muito, 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 muito bem feito. Parece um barco. Um EBR, eu acho que é o fruto que você tem aqui. E aí o que é esse. E aí um EBR? Fora de vida, e aí o EBR está tirando. Aqui é a favela 2.0. Hahahaha! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL peut Ich thu in 3 slots gere G Für o A CIDADE NO BRASIL Aleman fils pra checker und Vamos lutar contra o Asnovo. Vamos lá. Vamos lá. Média altitude. Vamos lá. Mais ou menos. Está bem torto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que você vai morrer. Troca-se! Ézarýdvemos a tepática! O que é isso? Atenção de baterias antiaéreas. Eu aprecio todos os caras de emergência... Eu não aguardo um golpe de arma falou de um golpe que foi retéreo... Eu não aguardo tudo o. Eu não aguardo tudo o. Temos mais de um golpe de energia, não aguardo tudo o. outro problema. Outro problema. Antara que o que ele deu? Rápidos, fritos. Aparece as ruas, muito bem. Agora, está funcionando. Não, não, não. Eu vou te dar mais. Certo. Vou só tirar a fotinha. Beleza. É pra média. Você. Talvez eu precise de você ali. Como é que tá aqui? Foca mais. Ah, péssima hora pra focar. Ô, ô, ô. Vai lá. Ah, péssima hora pra focar. Beleza. Trancosas atirando pra tudo quanto é lado. E aí, consegue focar? Talvez, talvez. Aqui não, né? Aqui você tem bastante bala? Não tem. Então vai lá buscar antes de dar foco. Também, dá um foquinho aqui. Ah, pode ser pra lá, né? Consigo marcar? Ah, tem mais um objetivo aqui? Vamos lá. Não dá pra focar. Aqui dá. O asa ainda tá me seguindo. Eu não tô vendo ele não falar nada. Aqui já tá levando um dano. Tá pegando fogo. Acho que ele vai cair. Peraí, desce aí. Foca agora neles. Beleza, tá chegando. Como que tá a qualidade da foda aqui de cima? 80%. Vamos baixando. E, se puder economizar combustível, tamo aí. 80%. 50%. Negócio dive. Tem que ter. Tem que foco. Oh, laia. Apaga. E, vamos voltando. Não tem mais bateria, não tem mais nada. E, tá sem bala atrás? Tá. Completamente. Hum, eles tão meio baixos, tá vendo? Não tá acertando. É, o as meio que fugiu, eu acho. Talvez, pelo seu primeiro encontro, ele não queria morrer. Ele vazou. Tá, foca neles. Será que eles ficam vindo por baixo? Então, foco neles. Boa, 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 boa. Pum, pum. Liberou? Liberou, eu acho. Ô, do rádio. Vê se tem alguma coisa aqui. Como é que tá? 34 minutos de combustível, né? Por causa do Lean. Vamos ver se tem alguma coisa que vale a pena tirar foto. Algum bônus, alguma coisa. New Intel adicionado ao mapa. Não, só coisa perigosa. Tá. Então. Peraí, zoom. Ali naquela direção. Ali. GG. Muito noob, senhor gás. Muito, muito noob. Estamos quase no aeroporto. Ali. Motores danificados, mas não quebrados. Overgear. Pin só porque sim. E... Já tem danos aí. Vamos só chegar preparado. Galera, isso também fica muito mais raro, né? Dele quebrar sozinho. Isso é muito bom, cara. Os upgrade's que a gente fez realmente valeram a pena. Plup, plup. Ok. Resultado da missão. Vamos ver. Gunner Gunter. Escapou. Fio da mãe. Tor na base. Meio pouco. Optional. Recon. Uau. Cinco mil. Ah, foram duas, né? Duas de 2.500. Entendi. Caramba. Uma bela, bela grana. Opa. Dá pra upar. O nível aqui, ó. Liberaram algumas classes. Vamos colocar. Boots electrical heated. Opa. Aquecimento elétrico nas luvas, eu acho. O naranã. Acho que é botinha. Não lembro. E mudou ali as cores. Beleza. Vamos lá. Crew gear. Crew gear não. Eu quero ver o treino. Treino. Então, meu piloto, se precisar de uma grande, uma enorme emergência, o que ele poderia virar? Difícil. Só se ele for navegador. Só pra ele poder ir rapidinho, escolher o objetivo e depois virar. Mas, sei não. Na verdade, é o first shade. Seria o único motivo que eu tiraria o piloto do ascento. Seria pra salvar alguém, quando ele é a única pessoa que pode salvar. Único motivo. Então, beleza. Opa. Mateus. Beleza. O que eu tenho e o que eu não tenho? Seguinte. Você vai virar gunner. Raramente não, né? Algumas vezes eu acabo colocando você nas armas. Então, vamos oficializar. Você vai ser gunner. Rádio. Se precisar atirar ele, vai ser para que motivo? Primeiro socorro. Se não, eu não tiro ele. Certo? E o resto tem aqui. Engenheiro, navegador, first shade. First shade. Os dois, né? Se eu tirar eles, é porque eu preciso de primeiros socorros. Se não, eu coloco eles em qualquer função ali e falo, ó. Use esse equipamento no nível zero mesmo. Mas, pra salvar a gente, esses caras aqui, ó. Vão seus principais. É os três, na verdade. Os três são os salvadores. O resto, ou tá em arma, ou sei lá. Tá fazendo alguma outra coisa, tipo bombardeando a casa de alguém. E se eu precisar muito, ó. Tem um engenheiro secundário, um navegador secundário também. E... É. Engenheiro e navegador. O que eu não tenho? Eu não tenho um cara do rádio secundário. Mas se eu precisar colocar alguém do rádio por tempo limitado, eu posso colocar qualquer um lá só pra ligar o rádio. Entendeu? Aircraft. O que eu posso comprar? Temas. Ó, tem um radar aí. Cadê? O que ele faz? O alcance do radar aumenta. Olha só. Isso aí é interessante. Eu tenho equipamento. Isso aqui que eu tava querendo. Aumentou o peso. Mas, ó. Tem um desse, um desse, um desse. Então, se precisar salvar todo mundo, dá pra salvar um milhão de vezes. Não venha me falar que não deu pra salvar. Certo? Drifting, Training, Crew Gear. Ah, não. Pera, 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 pera. 6.400. Fuzelagem. Tá 3, 3, 3, 3, 3. Frente tá 2. Mid tá 2. Nose tá 2. Hum. Mk3. Peso pena. Putz, é mid? Vai demorar, cara. Vou botar esse aqui, então. Armonie de Fuzelagem. Mk3. E a grana foi meio que estorrada, né? 5.000 ainda. Eu posso botar o Mk3. Só pra botar um pouco mais de resistência, né? Fica mais difícil de derrubar. Mas fora isso, cara, meio que já tem tudo. Podia fazer o Amufid ali. O Mk3. Ó. Putz, não vai ter Amufid desse aqui tão cedo. Só faz isso aí mesmo. Só pra não ter que ficar enchendo bala na parte de trás. Torramos a grana? Torramos. Mas eu acho que o avião tá bom. Agora a gente tá com os upgrades quase no máximo aí do que dava pra colocar. E, em teoria, daria pra fazer a Operação Hydra, Enemy Armored Down, por duas missões. Então se a gente somar esse com esse, a próxima missão vai ficar muito fácil. Porque eles vão ter menos danos e menos armadura. E eu vou completar uma missão crítica que é essencial pra campanha. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho